Esse é o Mandelão dos Fluxos, é daqui pro mundo, respeita! Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, né? Um dos jogadores mais caros da NB. Brota na favela com as tuas amigas, safada, o Didi que tá tocando pra tuas amigas, safada. Tarra na glock e rajada, tarra na glock e rajada. Algo black no pane, dá uma bafurada, algo black no pane, dá uma bafurada. Tarra na glock e rajada, tarra na glock e rajada. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. Ela bota a boca no paninho, boca no casinho. Ela bota a boca no paninho, boca no casinho. Uma e te dá um daqui, o outro vai te delir. Uma e te dá um daqui, o outro vai te delir. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. A vida que tu não teve, VDS vai te dar. A vida que tu não teve, VDS vai te dar. DJ Romulo, IPC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho. Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais arritmado, tá ligado? Um dos jogadores mais caros da NB. Brota na favela com as tuas amigas, safada. O Didi que tá tocando pra tuas amigas, safada. Tarra na glock e rajada. Algo black no paninho, dá uma bafurada. Algo black no paninho, dá uma bafurada. Tarra na glock e rajada. Tarra na glock e rajada. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. Ó o disso que elas faz na favela, o pique é esse. A vida que tu não teve, VDS vai te dar. A vida que tu não teve, VDS vai te dar. DJ Romulo IBC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho. Quebra, corra, escuta aí, escuta aí, ó. Eu vi, VDS é amor.